A primeira coisa é cortar o PVC na medida do vão da porta, diminuindo meio centímetro de cada lado. Depois a gente encaixa, eu encaixei todas as peças para conferir se os tamanhos estão todos certinhos, está encaixando tudo no mesmo tamanho. Eu usei essa cola da Tecbond, que ela substitui prego e parafuso, para colar o PVC. Então, é sempre bom limpar, depois de limpar, passa a cola e encaixa. E assim você vai fazer com todas as peças até encaixar todas. Eu usei um perfil U de PVC também, para fazer o acabamento da porta. Você vai abrir ele um pouquinho, passar cola e eu preferi também passar cola na própria porta. Você passa um pouquinho de cola e depois você encaixa o PVC por cima. Assim ele vai aderir melhor. Você vai fazer dessa mesma forma em todos os lados da porta, para dar acabamento. Depois eu furei a porta, para a gente conseguir instalar as dobradiças, com parafusos passantes, porquinhas e arruelas. Depois a gente instalou a porta diretamente na parede. A gente furou para instalar as dobradiças direto na parede, sem portal. Depois eu peguei dois puxadores antigos, pintei eles de preto fosco e depois eu colei ele na porta. Você pode colar ou parafusar. Eu achei mais fácil colar. E a porta ficou assim. E a porta ficou assim.